Estou aqui para convidá-los a participarem da oficina de vetoeletrocardiografia que iremos ter no próximo congresso da SOSESP. A oficina de vetoeletrocardiografia tem como fundamento o ensino do vetocardiograma, que nada mais é do que a atividade elétrica espacial do coração, entendida a partir da sua projeção em planos que originam o eletrocardiograma. Através do veto, o ensino e o entendimento do eletrocardiograma fica muito mais fácil. Na nossa oficina iremos trabalhar os conceitos do que é a vetocardiografia, sua aquisição, sua montagem e discussão de casos clínicos, comparando sempre padrões de normalidade com os padrões encontrados em diversas patologias cardíacas. Vejo vocês lá e até mais! E aí